Quem é esse que vem? Ando sobre os montes Quem é esse que tem? Amor que eu não conheci jamais Jesus, o Cristo prometido Jesus, o Mestre que foi manso e humilde Servindo, foi fiel até o fim Quero ser como Tu és, Jesus Quero viver pra Te encher de alegria De alegria Não me cansarei De dizer o quanto eu Te amo Abre os meus olhos Pro que realmente importa E o que realmente importa É o Senhor Quem é esse que vem? Cavalgando sobre os montes Quem é esse que tem? Amor que eu não conheci jamais Jesus, o Cristo prometido Jesus, o Mestre que foi manso e humilde Servindo, foi fiel até o fim Quero ser como Tu és, Jesus Quero viver pra Te encher de alegria De alegria De alegria Não me cansarei De dizer o quanto eu Te amo Abre os meus olhos Abre os meus olhos Pro que realmente importa E o que realmente importa É o Senhor É o Senhor É o Senhor É o Senhor Quero ser Como Tu és Como Tu és, Jesus Quero viver pra Te encher de alegria Quero viver pra Te encher de alegria De alegria De alegria Não me cansarei De dizer o quanto eu Te amo Abre os meus olhos Abre os meus olhos Estão O que realmente importa O que realmente importa O que realmente importa O que realmente importa É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor Nesta coração É o Senhor, é o Senhor Não venha nos lembrar Que realmente pode Traga a memória Tudo novo, tudo novo Tudo novo Diz que tudo está no passado O Senhor fez tudo novo Todo novo Todo novo O que realmente importa O que realmente importa O que realmente importa É o Senhor É o Senhor É o Senhor